A minha queridíssima Lena está lá na Expo Turismo, a primeira edição da Expo Turismo sendo realizada aqui na capital e trazendo aí potencialidades do turismo em várias vertentes. E olha que nós temos muito, mas muito mesmo a explorar ainda neste segmento da economia aqui no estado de Rondônia. Lena, mais uma vez, muito boa tarde. O evento começa hoje, vai até quando? Está sendo realizado onde? Todo mundo pode participar, Lena? Oi Adilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a programação do Ban de Cidade. Pois é, começa hoje a primeira edição da Expo Turismo 2024, importante evento que fortalece e reconhece as ações e as atividades ligadas ao turismo aqui do estado de Rondônia. Esse evento começa hoje, a partir das duas horas da tarde, é totalmente gratuito o acesso aqui no SESI, em Porto Velho, aberto ao público, com programação que se estende até as oito horas da noite. O evento começa hoje e encerra no próximo sábado. Entre as muitas vertentes que vão ser, que estão presentes aqui na Expo Turismo 2024, também tem principalmente uma das maiores atividades aqui no estado de Rondônia, tá? E eu estou com uma grande fera da pesca esportiva aqui ao meu lado, um dos maiores pescadores desse Brasil. Se você gosta de pescar, você vai saber de quem eu estou falando. Nelson Nakamura está aqui em Porto Velho, vai participar de uma rodada de atividades aqui durante a Expo Turismo e a gente conversa com ele agora. Boa tarde, Nelson. Boa tarde. Presente numa das maiores feiras que Porto Velho, que o estado de Rondônia já recebeu. Para você, qual a importância de participar de um evento como esse que fomenta o turismo e, claro, a pesca esportiva? Bom, exatamente, divulgar a pesca esportiva, né? Para o Brasil inteiro, o mundo inteiro, através das redes sociais e também os workshops, aqui umas palestras nossas sobre pesca esportiva, essa mesa redonda, né? Tudo isso trazendo novidades, trazendo técnicas de pesca aqui para o povo rondoniense. Nelson, você tem hoje milhões de seguidores aí nas redes sociais, né? Você com certeza participa de outras feiras pelo Brasil inteiro. Para você, qual a visibilidade que isso traz para o estado de Rondônia? A visibilidade é muito boa. Acho que um evento como esse agora, o Expo Turismo, vai trazer um network muito, muito forte. Antigamente, era ser meio limitado as divulgações. Hoje não. Hoje, através das redes sociais, vai para o mundo inteiro, né? Então, o mundo inteiro fica sabendo do potencial de pesca de Rondônia, né? Então, isso é muito bom porque é o seguinte, o Brasil, na minha opinião, tenho certeza que é o maior polo da pesca esportiva. E realmente tem que divulgar isso, né? Senão, se não divulgar, não adianta, né? Então, aqui na Expo Turismo, vai ser divulgado e tenho certeza que vai ser um grande networking. E, Nelson, só antes da gente encerrar, você vai aproveitar para fazer alguma pesca aqui em Rondônia? Já fizemos, já fizemos. Já fizemos, gravamos aqui. É, gravamos ontem no Samuel. Mas, infelizmente, pegamos essa frente fria, né? Que aqui em Rondônia é muito difícil fazer frio. Da vez passada, a gente pegou frio também. E até o guia falou assim, Nelson, mas você só traz frente fria para cá. E acabou prejudicando um pouquinho. Mas, no ano que vem, já tem outro projeto para voltar aqui. Vai chamar Expedição Pirarucu. Vai ser fantástico. A gente vai vir fora do inverno do sul. Então, você fez uma coisa boa por todos nós. Você trouxe o frio aqui para Rondônia. Exatamente. Nelson, obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Te aguardo, então, ano que vem, tá bom? Eu que agradeço. Um grande abraço a todos aí. Então, tá aí, a gente bateu um papo com o Nelson Nakamura, que é um dos maiores pesquisadores desse Brasil. Tem milhões de seguidores nas redes sociais e desenvolve atividades também fomentadas ao turismo de pesca. E tá aqui, em Porto Velho, para justamente participar dessa atividade que, como eu falei, começa hoje. Adilson, só reforçando, então, Expo Turismo, acesso totalmente gratuito. Quem quiser vir participar e prestigiar, a partir das 2 horas da tarde, mais de 90 estandes com exposições de diferentes segmentos para a população, para curtir. E, claro, tem apresentações artísticas e culturais por aqui também. Volto com você aí no estúdio. Muito bacana, Helena. Parabéns aí pela entrevista, por inclusive abordar aí, né, com exclusividade, um dos expoentes da pesca esportiva que tem fomentado e fortalecido cada vez mais também este segmento do turismo aqui na nossa região. Já visto aqui no seu canal na internet, ele tem dado muita visibilidade para as potencialidades que nós temos aqui, tão pouco exploradas. E esta feira vem para trazer a qualificação das pessoas que atuam neste segmento e também despertar aí, dentre outros empreendedores, a possibilidade de ter uma renda principal com este segmento do turismo. Lena, grande abraço a você, minha querida. Tudo de bom. Amanhã eu dou uma passadinha aí nessa grande feira que vai até sábado. Boa tarde a você e boa tarde, Onani. Valeu, grande Lena. Falando com a gente sobre a primeira Expo Turismo, uma realização do governo do Estado de Rondônia, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEDEC, e também da SETUR, e que tem o apoio especial da FEComércio e do SEBRAE. E a cobertura completa aqui na tela da Band.